Muito trabalho por aí? Que tal parar um tempo só para pensar na sua carreira? Primeiro é seguir todas as recomendações do portal Exame, porque com certeza ele tem conteúdos que vão fazer do profissional uma pessoa melhor, um colaborador melhor, um chefe melhor, enfim, um profissional melhor. Segundo é prestar atenção no seu cargo, no seu status, na sua idade, naquilo que você precisa comunicar dentro da empresa, prestar atenção no seu corpo e no dress code da empresa. Tudo isso faz parte de estar mais elegante.